E eu vim aqui falar sobre um pouquinho de o que a gente já usou de gestão de dependência aqui, por que a gente mudou e por que era difícil antes e por que agora é fácil. Tá, isso tudo começando desde 2016 porque a Uber já teve vários rewrites nos apps e eu não sei nada sobre os antigos. Aqui a gente usa muito o conceito de deep scopes, desculpa que os slides estão em inglês, mas é que eu queria que as pessoas revisassem e as pessoas falam inglês e aí, enfim. Que são pequenas unidades de código que são isoladas e elas não estão disponíveis sempre, você pode pegar elas sob demanda. Isso é basicamente um exemplozinho básico de deep scope. Tem um scope que fica lá em cima, que é o app, daí eu tenho um scope logged out, um scope logged in e todas essas dependências elas vão ficando disponíveis conforme você precisa delas ou conforme você vai mostrando novas telas para os usuários. Basicamente isso tudo é possível devido à nossa arquitetura, que é baseada em várias outras, que chama RIBS. RIBS é Router, Interactor e Builders. Builders são basicamente, a gente vai falar sobre Builders hoje, as outras duas letrinhas não são tão importantes assim. Builders são classes que instanciam, instanciam pequenas unidades de, de escopadas de lógica de negócio. A funcionalidade, assim, final dela é construir um router para que você consiga controlar aquele fluxo. Isso é um exemplo de um Builder. Tem muita coisa escondida aí, mas a gente vai falar sobre cada um desses pontinhos aí. Começando com você criando uma view para ser mostrado, a gente não usa activities, a gente não usa fragments, a gente usa views para mostrar coisas para os usuários. E aí você só cria uma context list view, por exemplo, isso seria como se fosse a sua activity de listagem de contato. Começa aqui, né? Um problema. A gente usa Dagger, nada contra, eu sou muito a favor, inclusive. Mas o Dagger é um pouquinho verboso às vezes. Enfim. O Builder começa com você construindo um component do Dagger. Como eu falei antes, tudo é escopado, então a gente constrói pequenos escopos e depois elimina eles para quando precisar liberar essa memória. Cada um dos nossos Builders, cada um dos nossos Ribs, eles precisam de um parent component, que é o que vai prover todas as dependências que esse escopinho precisa. Então, um context list builder, ele precisaria de, sei lá, acesso a algum serviço de API, acesso de algum banco de dados, alguma coisa. É assim que aquele pequeno escopinho pega as coisas de cima. Isso ajuda a gente a conseguir modularizar as coisas também. Você consegue isolar todas essas dependências em outros modos e esse Builder, esse Rib, ele consegue viver sozinho no espaço dele. E aqui é onde que as coisas vão sendo ligadas. Aí você liga nesse componentzinho pequenininho a View dele e o Interactor dele. O Interactor dele é uma classe, como se fosse um controller, que basicamente lida com a lógica de negócio daquele pedacinho que você vai mostrar na UI. Mas não é só isso, né? Para quem usa Dagger conhece que para você criar um component, você precisa de uma definição de um component. E aí você precisa falar, esse component aqui vai respeitar esse scope. Existem outros tipos de scope, que é o singleton, e você pode criar um per-app, per-activity. Isso é para definir quão longa essas dependências vão viver dentro do grafo de dependências. Mais verbosidade, você precisa falar que esse component tem um módulo e aí você vai falar para ele que as dependências dele são aquele parent component que eu falei sobre antes. Não acabou ainda, gente. Meu Deus. Daí a gente coloca essa coisa do Dagger, que não é para ser confundida com o nosso builder, que é um component builder, que ele serve basicamente para você usar uma interface mais natural para quando for criar o component, que é isso aqui que ele cria para a gente. Dentro desse Builder, a gente passa o Interactor e a View como BindsInstance, para evitar que a gente tenha, por exemplo, ciclos de dependências dentro do Dependency Graph. E o Parent Component também vai passado como um item desse Builder. Mais Dagger. Aqui é uma definição de um parent component, ele basicamente segue a mesma sintaxe de um component do Dagger, só que sem as anotações, porque a gente não precisa delas ali, a gente só precisa que aquela coisa respeite essa interface. E aqui eu deixei mais simples, a gente só precisa de um context provider, em vez de precisar, sei lá, de um serviço, de não sei o quê, de blá blá blá. Mais Dagger. Aqui é onde a gente realmente mapeia as coisas que vão ser usadas, constrói os objetos que precisam ser construídos, se eles não conseguem ser construídos apenas com um inject no construtor deles. Se vocês notarem esse construtor, esse construtor, essa anotação, ela é para definir que esse Contact Selector, ele só é disponível para esse... Na verdade, ele é um qualifier e serve para você falar, eu quero instância desse context selector que está marcada com esse qualifier. Só que esse qualifier, ele tem um... ele é privado para aquele pacote. Então outros pacotes não iam conseguir usar. Então é uma forma que a gente consegue de reduzir a visibilidade para... para... filhos desse component do Dagger. É a gambiarra que a gente conseguiu criar para esconder essas coisas e deixar os filhos terem seus próprios context selectors. No final fica isso, né? E não era só aquilo do começo. Isso geralmente é um builder que a gente tem aqui. Fica muito, muito, muito maior que isso. Principalmente enquanto você vai chegando, por exemplo, naquele Root Scope. É meio triste. Então a gente tem alguns problemas aqui que... As informações importantes, que é como... quais são as dependências que você precisa, como você constrói elas, de onde elas vêm ou enfim... Fica tudo muito escondido com nós, assim. Você tem muita informação naquele... Pedaço de código e você, às vezes, nem consegue se achar lá dentro. E... não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas... Se você atualiza uma dependência num filho, você tem que passar essa dependência para todos os... Para todos os pais deles, até chegar onde você realmente precisa provê-la. Então, toda vez que a gente ia descer alguma dependência, você precisava atualizar todos os arquivos que proviam aquela dependência para aquele filho lá embaixo. Tá muito rápido? Tá difícil de acompanhar? Ok. Unnecessary complexity, né? Complexidade desnecessária aqui pra gente. Tem gente que usa o mínimo do Dagger e funciona pra elas. Então, é bom frisar aqui, isso é pra gente. Aí, a gente decidiu fazer o motif. Isso começou... Ops, spoilers. Isso começou em 2018. Foi uma maneira que o pessoal encontrou de fugir dessa... Dessa complicação que a gente tem para criar um novo rib sempre. Isso ajudou o pessoal a criar features mais rápido e evoluir mais rápido também. O motif, eu vou falar sobre três coisas. Api design, como que é realmente, como é a usagem, como você usa o motif. As ferramentas que a gente criou em cima dele. E um pouco sobre a documentação que a gente teve que escrever. Começando com o api design, que é o mais divertido. Que é a resposta para os problemas que a gente teve. Isso é um motif scope. Não tem nada... A não ser pela implementação da view ali, não tem nada escondido. Nada vai aparecer do nada ali. A gente começa anotando essa interface como um scope. Que é basicamente falar, isso é um component. Ou seja, isso é um dagger relacionado ao dagger component, por exemplo. Os objects são os jeitos que você vai prover as dependências para esse scope. Isso é similar aos módulos do dagger. Para você instanciar uma classe, para você prover uma instância de um objeto daquele tipo. Para esse scope, isso aqui faz a constructor injection. Então é basicamente como você anotar um arroba inject no construtor daquela classe. Ou no dagger também tem, você consegue deixar ele assim com um abstract e ele constrói a classe para você. Isso aqui é similar ao binds to do dagger. Se não me engano é esse o nome mesmo. Eu tenho uma interface presenter e eu tenho uma view. A view implementa o presenter. Quer dizer que eu estou... Eu estou falando que a minha instância de presenter é a mesma instância que essa context list view. Deu para entender, mais ou menos? Ok. E aqui é uma inicialização normal. Você não consegue construir uma view pelo construtor dela diretamente. Então a gente usa geralmente essa forma e arruma um layout inflator, infla essa view e retorna. Isso é o básico de prover uma dependência. Quando você não tem como usar o binds ou criar uma instância quando todas as dependências dela já estão no grafo. Voltando no context selector, seria importante para os filhos desse scope saberem o que é esse context selector. É do nosso interesse passar essas dependências para baixo. Para fazer isso, você anota com o expose. O mais explícito possível. Fazendo isso, todos os filhos desse scope vão saber que esse context selector existem e vão poder usar a instância dele. Para criar um scope, para criar um filho desse context list scope, você declara dessa forma, você declara o nome dele, fala que você precisa dessas dependências do view group. Essa dependência é uma dependência que você pode passar de forma dinâmica, digamos assim. Se você chamar esse método com duas view groups diferentes, ele vai criar dois filhos com pais diferentes, com view groups diferentes como pais. E aí você retorna essa instância do contact item scope para ele. Então, em vez de você colocar igual no Dagger o dependencies, em vez de você usar os construtores do builder do Dagger e passar um component parent para ele através do builder, você declara ele aqui diretamente já. Esse é um conceito, mas eu decidi falar porque ele é legal, mas é um conceito de spreads. A gente tem essa classe, tem o name e tem o id do Rider. Se a gente quiser, você consegue meio que acoplar um monte de dependência dentro de uma classe só. Anotar essa provision com o spread e aí, quando você for criar outros objetos, você consegue reusar aquelas dependências que estavam dessa forma aqui, de forma direta. Eu vou falar sobre isso um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender quando eu for falar sobre inter-operações entre Dagger e o motif. Se não ficou muito claro aqui, aí a gente volta lá no feed. Para criar um scope do motif, você basicamente faz um new contact list scope input, que ele gera essa classe para a gente. Passa as dependências dele e aí para tirar um filho daquele scope, que é o contact item scope, você chama aquele método que a gente definiu lá atrás também. Que ele vai te retornar uma nova unidade de negócio escopada com aquele pai. Então, se o pai sumir, ele sai também. Top! Recentemente, a gente criou uma nova API. Em vez de você ter que referenciar código gerado, a gente fez essa API que chama Creatable. O seu scope estende de Creatable com as dependências que você precisa do pai, nesse caso é o app context. E em vez de você referenciar o código gerado, não sei se eu relitei. Você chama ScopeFactor, que é uma classe que a gente provê. Create, manda a classe daquele scope que você precisa instanciar. Então, você não tem mais tanto aquele problema de ter que, toda vez que você vai iniciar um build, você vai iniciar um build de um projeto que acabou de ser clonado, você não consegue compilar porque ele não achou aquela classe gerada. Não existe mais no motif. Isso que eu falei, eu acho que, tirando essa última parte, funciona desde 2018. Então, naquela época, o motif gerava o código, o mesmo código que a gente tinha que escrever de Dagger, o motif gerava. E isso impactava o build performance porque ele tinha que gerar primeiro o código Dagger e depois terminar, quer dizer, ele precisava compilar primeiro o código do motif, depois fazer uma outra passada de código Dagger, porque ele precisava também gerar os components e todas as coisas do Dagger. Então, dois rounds de annotation processing. E aí, acabava que aumentou também o tamanho do binário, porque agora a gente tinha duas abstrações ali. Ok. Aí, no começo, não, no meio do ano passado, um ano depois de a gente começar a escrever esse framework, decidiram que a gente ia meio que abandonar o Dagger, não abandonar, ele ainda gera código Dagger se você especificar para ele. E aí, a gente realmente foi escrever coisas. Agora, a gente tem o nosso próprio código de injeção, a gente não depende mais do que o Dagger, do que a gente tinha que escrever em Dagger. A decisão foi de otimizar alocações e fazer menos class loading, porque o Dagger fazia bastante class loading, e chamar menos métodos que demoravam demais para executar. E isso, consequentemente, também abaixou o tamanho do binário, e a gente conseguiu também diminuir o número de passadas do annotation processor. Então, agora foi para uma passada só e, consequentemente, aumentou, diminuiu o tempo de build. E aí, não sei se dá para ler. Em setembro, a gente, o Leland, no caso, abriu um PR que agora faz o motivo de gerar código Kotlin. Então, se você tem um módulo Kotlin e quer que o módulo seja 100% Kotlin por motivos de build performance ou, sei lá, compatibilidade de escrever código mais idiomático Kotlin, é uma possibilidade. É tudo configurável. Falei muito sobre o motif, falei muito sobre Dagger e não falei muito como os dois se integram. O motif, ele gera uma classe dentro da implementação dele que chama dependencies. Aquela classe de dependencies, ela segue a mesma sintaxe do Dagger. Então, se você precisa de... Na verdade, se você tem um DaggerComponent que estende esse myScope.dependencies, aquele DaggerComponent, ele pode ser pai do motif. Então, cobre esse caso de quando a gente tem um component que é pai de um scope motif. Se não ficou claro, provavelmente não ficou, porque... Aqui a gente tem um component do Dagger que estende o myScope.implementation.details e aí você gera a implementação do component normalmente e passa esse component como parent component lá, como dependencies para o scope do motif. Essa é uma forma de fazer interoperabilidade entre o Dagger e o motif. Se o motif precisa ser pai de um Dagger scope, é basicamente a mesma estratégia. Você pode passar o motif scope como uma dependência do component do Dagger. Desculpa, muito pesado em código, muito pesado em conceitos. Então, aqui você inicializa o seu scope e quando você for passar aquele parent component, ou nesse caso aqui eu coloquei myScope, você passa direto o scope do motif. E aí você consegue também... Se você tinha um component antigamente, mas ele não é nem pai e nem filho de ninguém, você só quer usar as dependências que tinham nele, é para isso que a gente usa aquele spread, basicamente. Tem esse component que provê as suas analytics utile e ele tem toda a lógica para gerar tudo isso para a gente. O analytics utile vai ficar disponível para você... Ah, desculpa. Tem essa anotação, o motif spread. Quando você gerar esse component, ele vai ser... Quando você colocar essa linha dentro do seu object, do myScope, o analytics utile vai estar disponível para todo mundo daquele scope do motif. Desculpa, ficou difícil de entender esse exemplo. Isso doente. Vou falar sobre o ferramental que a gente escreveu também. Tem um plugin do IntelliJ que você consegue navegar pelo código para ver quem é... Você consegue ver os ancestores, os ancestrais, desse bloquinho de código, desse bloquinho de regras de negócios. Você consegue ver o pai dele também. Além disso, você consegue ver na árvore todo mundo que está referenciando. Então aí a gente fez esse plugin do IntelliJ e você consegue basicamente enxergar todas as dependências de onde elas vêm e para onde elas vão. E também quando tem algum caso de erro, a gente consegue ver pela abazinha de erro ali. Tá acabando, gente. De documentação, não tem tanto para falar. A documentação está toda no GitHub. O projeto é inteiro desenvolvido no aberto. Dentro da Uber, a gente tem um pouco mais de documentação como por que que a gente fez os RFCs todos, por que que a gente resolveu criar, quais problemas ele resolvia, como a gente testou a performance. E a gente tem CodeLabs também para quem está entrando poder entender mais um pouco sobre esse framework que ninguém mais usa. até que a gente saiba, eu acho. E é isso. Se ficou muito confuso, eu estou aqui para responder perguntas. Ou se vocês fazem para fazer perguntas agora também. Obrigado por virem. Aproveitem o resto do evento. Eu acho que já tiraram comida, mas continua tendo cerveja e refrigerante para quem quiser comer. Se quiserem falar sobre oportunidades, tem bastante gente aqui. e se todo mundo tiver com um crachá que não seja vermelho, você só paga poxa para bater um palco. E é isso aí. Eu abri, mas eu esqueci de... e eu desliguei o microfone por algum motivo. Tem uma pergunta. O Motif usa Reflection em algum nível? É... O Motif usa algum tipo de Reflection em algum nível, assim, que tenha uma peça de trade-off, assim, ruim. A única parte que usa Reflection, e a gente debateu muito se a gente queria isso ou não, é nessa API nova do Creatable. Voltando. Essa daqui. A gente usa Reflection para achar a implementação desse main scope. Aí, isso só acontece uma vez durante o app launch inteiro. Isso é em runtime. Ele usa Reflection para achar a implementação dessa classe, igual o Butterknife faz. Pegar a instância, e aí depois ele usa o construtor para criar a instância disso. Não tem impacto, porque isso é só para Root Scopes. Tipo, o Component que está lá em cima, ele só é usado uma vez durante o app inteiro. Boa. Obrigado. Eu vou levar o microfone. Antes de criar o Motif, você chegava a testar com uma outra ferramenta além do Dagger? A gente já era tudo basicamente Dagger, e aí você requerer, reescreveu basicamente a codebase inteira. A gente chegou a olhar subcomponents em vez de dependencies. Mas com subcomponents você ia ter o mesmo problema de que as dependências iam ficar visíveis para todos os lugares, e aí você sempre ia ter que marcar ela como invisíveis. E não resolvia esse problema que a gente queria realmente resolver. Resolvia o problema do parent component, mas não esse. Um outro motivo pelo qual a gente não foi com Dagger, foi apesar deles terem uma espécie de plugin para você conseguir inspecionar todos os escopos do Dagger, era mais difícil de criar tooling em cima disso do que a gente fazendo o próprio em casa. Mais alguém? Ok. Valeu, gente.